Música Nutre no mercado e no ar, esse quadro que está fazendo o maior sucesso porque ele tem a hashtag É barato emagrecer, a Isabel Caldarte está comigo, Isabel chuchu Isabel, uma coisa tão acessível Ela pode ajudar na minha dieta, muita gente fala que chuchu não tem gosto para nada, Isabel Vou ter que comer chuchu na minha dieta Chuchu ele é rico em vitaminas e minerais também, então ele tem a vitamina A, o que a vitamina A faz para você? Aumenta a tua imunidade Jorge, trabalha a tua pele, teu cabelo, teu olho, para as crianças, para o crescimento Vitamina A é fundamental, e além disso ele tem os minerais, que é o zinco, um mineral importante quando você está fazendo dieta Tem o manganês, que transforma gordura em proteína Então assim, você que vai na academia, você precisa de potássio, chuchu tem potássio Para não dar câimbra, para você ficar bem, para malhar mais Agora está numa mora de low carb, né? O chuchu ele é low carb, ele tem baixa quantidade de carboidrato? Muito baixa, tá? A quantidade de carboidrato dele é insignificante praticamente Agora eu fiquei falando que o chuchu não tem gosto, na verdade eu estou brincando, porque tem muito gosto sim Quando você faz com temperinho gostoso, eu vou dar minha receita, eu coloco um pouco de curry no meu Com ervas finas, fica delicioso Isabel Caldarte, você que é uma apaixonada pelo chuchu, dá uma dica de como eles podem colocar o chuchu na dieta deles Para ficar uma delícia, porque fica uma delícia mesmo Você pode fazer na salada, pode fazer refogadinho Cozido É, cozido, né? Refogado Ou você pode ralar ele bem fininho e temperar ele cru mesmo Aí você vai ter a vitamina C também Ah, então se eu como cru, eu tenho vitamina C Também Que delícia, que delícia de dica, que delícia de chuchu Não faz cara feia para o chuchu E quando for comprar o seu chuchu, qualquer outro vegetal e fruta Você vem aqui, ó, maçã verde Aqui é garantia de qualidade Não tem aquela coisa assim, ah, eu fui comprar e tem um negócio estragado Não, você chega, tem qualidade em todos os produtos da maçã verde E preço, o melhor preço e qualidade é a maçã verde Aqui em Cascavel, fica na rua Visconde de Guarapuava, número 2229 Liga aqui antes, ó, no 3223 1796 Ou então entra no site deles, é www.macaverdenet.com.br Também tem o Instagram, que é super legal segui-los E acompanhar as ofertas e tudo de qualidade que chega Maçã verde Cascavel Vem pra cá, pra me encontrar Pra comprar o teu chuchu e emagrecer Música 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 Música